Ah, o inimigo não vê, de repente você tá do lado de um tanque, né? E aí você mergulha e o cara não te vê. Muito top. Ó o prédio caindo! Caralho, o prédio caiu! Ele caiu em cima de mim! Caralho, o prédio caiu em cima de mim, cara! E aí, galera, tudo bem? Bem, aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, mais um vídeo aí de Battlefield 4, o grande BF4 aí, lançamento em beta, pra galera testar aí, enquanto não tem o lançamento oficial do jogo. Galera, tô muito ansioso, infelizmente não deu pra atualizar a placa de vídeo, que é parada aqui, o lance aqui é corrido aqui em casa, são 6 horas da manhã, expulsei minha noiva aqui do quarto, e a gente vai numa partida de SEG of Shanghai Conquest. E, cara, foi liberado a princípio somente esse mapa e os dois modos, né? Domination e Conquest. Eu vou de Snipes. Cara, eu curto muito jogar de Sniper. Vou escolher um cantinho aqui. Esse aqui é o Conquest Large, que é uma conquista larga, vamos dizer assim, né? É onde utiliza toda a amplitude do mapa, né? Todo o espaço do mapa. Cara, muita poeira. Tiro até pra tudo quanto é lado. E eu quero subir num prédio. Tem um helicóptero lá, ó. Helicóptero inimigo. Eu tô usando o gráfico ainda no alto, galera. E eu morri. E eu tenho que ver o lance dos drives. É porque não dá, cara. Se eu for ver o lance dos drives, não vai dar mais pra mim gravar. Tem que esperar aqui o deploy, ó. Dois... Uns quatro segundos, né? Então, de repente, amanhã, eu vou ver se eu posto esse vídeo, dois vídeos em um dia. Não sei se vai ser possível também. Internet brasileira é uma bosta. Meu ping tá 126. Olha, tá muito legal, cara. Pros servidores que eu tava jogando. Aqui, um prédio aqui. Deixa eu subir aqui no andar de cima. Eu quero ter uma noção gráfica. Ali tem o barco, ó. Muito top, né? A água. Reflexo da água. Tá muito mais bonita a água. Eu queria ver o prédio caindo, cara. Se eu conseguisse ver o prédio caindo, ia ser muito top. A animação de pular obstáculo está muito mais rápida. Olha, ali tem alguns... Alguns inimigos ali. O helicóptero... A visibilidade, cara, tá horrível. Eu não tô com esse... Nossa, maneiro o... O rastro da bala. O chat ali do lado mudou um pouquinho também. Muito top, cara. Então, tem muita gente jogando mesmo, assim. A galera tá curtindo e jogando matando os inimigos. Eu tô curtindo muito o gráfico, cara. Tô olhando os detalhes. Nesse lado aí eu sou meio nerdão mesmo. Vou ver nadando aqui, ó. Top, hein. O cara nadando é top, é uma tela. Cheia de gota aí, ó. Muito top. Parece um espermatozoide na tela, essa porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue sniper aqui. Consegue matar alguém. Vamos ajudar os caras com que estuda aqui. Opa, helicóptero. Ô, louco, velho. Que loucura, meu irmão. É tiro, é bomba, é tudo. Eu tô achando o jogo escuro, cara. Eu vou ver se eu bordo aqui as opções. Nossa, um tanque. Faz, 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 faz. Faz, faz, faz. Deixa eu ver aqui as opções de... Tá, cara. Eu já sei desse bagulho aí. Vídeo. Ah, brilho. 50%. Vamos tentar botar... 70%. Isso melhora um pouquinho. É, melhorou um pouquinho. Tava muito escuro. Ó, o tiro não tem tanta queda. Tentar matar uns inimigos de longe e acabou. Vamos jogar outro, não tem problema não. E essa nova música do BF4, cara, eu achei que foi um remix, cara. Parece um remix do 3. Meio que foi um remix. Eu ainda tô na patente 0. É a segunda vez que eu tô jogando o jogo, tá, gente? Então, não tenho uma expectativa muito boa referente ao frag. Legal, gostei. No final ele vai até o seu nome. No BF3 você tinha que procurar o seu nome. Às vezes nem aparecia por algum bug louco. Agora quando termina a partida ele já vai varrendo a lista de jogadores e te acha. 0 barra 3. Mas é isso, eu tô demonstrando o jogo, como que tá o gráfico, como que tá a jogabilidade. As mudanças que teve, né? Do BF3 pro BF4. Que foram várias mudanças, né? E a gente quer ver o que? A gente quer ver aquele prédio destruindo. Será que dá pra destruir aquele prédio no beta? Será? Vamos ver, vamos ver. Primeiro eu vou resolver essa parada do driver antes de começar a jogar freneticamente. E também tem a questão da edição e eu upar o vídeo, né? Vamos ver se de repente eu upo um vídeo rapidinho. Minha internet não é boa. Minha internet não é boa. Vamos partir pra próxima partida. Se a partida for longa, vai ser assim mesmo. Posto de madrugada, deixo postando aí pra vocês. O que vale é o conteúdo de qualidade pra vocês. E eu falo muito vocês, 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 né? Conquest. Sieg of Shanghai. A gente vai enjoar um pouquinho desse mapa, né? Porque a princípio só esse. Mas eu vou correr atrás aí de mais informações do BF4. E se você quer alguma informação referente ao BF4, se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu pesquiso, respondo a vocês. Trago no próximo vídeo. Se de repente tiver muitas questões aí referente ao BF4, a gente faz um vídeo aí, uma gameplay comentada com as maiores dúvidas da galera. Vamos dar deploy num tanque? Eu sou o piloto do tanque, cara. É o carro blindado? É o carro blindado. Bora lá. Vamos ajudar os caras. Ih, meu irmão, não é pra cá não, hein? Eu não consigo mover o mouse, olha lá. Tem que ser só no teclado. Não tem aquela visão mais. Que loucura, e agora? Agora ferrou, o cara não pode olhar pros lados. O cara tem que só pilotar. Tem um turbozinho. Vamos partir lá pra o próximo ponto. Cara, eu tô indo pra minha base. Que loucura, como você é noob, Red. Tá todo mundo jogando lá no meio do mapa e eu tô voltando pra base. Só eu mesmo. Vamos por aqui? É um condomínio. Parece que tem um condomínio em Xangai aqui, ó. Um danço de hotéis. Maneiro, cara. Eu tenho que fazer aulas de... De pilotagem, cara. Tá complicado, hein? Outro lado, lá do rio. E eu tô vendo vários brasileiros, cara. Só aqui no meu... Esquadrão tem dois pernambucanos, olha lá. Pernambucano 2 e o Pernambucano 762. Não sei de onde eu tiro esse número, né? Número cabalístico, né? E eu tô sozinho no tanque, né? O cara já me abandonou. Eu vi que eu sou um péssimo motorista. E me abandonou. Tô indo, cara. Tô indo pra vocês conhecerem os mapas. Tem um tanque ali semi-destruído. E bora... O que a gente consegue aqui, ó. Mata todo mundo, hein? Mata, aí, mata, aí. Nó. Que isso, cara? É um lança-granada? Um lança-míssel? Que o cara usou ali, cara? Cara, 7 segundos pra dar leploi? Que demora, hein? E eu nem de tanque eu tô matando, cara. Vou ter que acertar a sensibilidade depois. Eu tô... Eu tô acostumado com essa sensibilidade. Não vou ficar mudando sensibilidade pra vocês aqui, né? É isso mesmo? Tu vai ficar de camp aqui? Eu vou emeter o pé. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Morre. Morre, cara. O que manda aqui sou eu, meu irmão. O que é isso aqui? Os personagens também tiveram a medalha gráfica. Eu não quero entrar no tanque, não. Partiu pra rua. Vamos dar uma volta aqui. É o que eu falei pra vocês. O lance de partículas. Muitas partículas. Seriam folhas. É... Várias coisas no mapa. Pedaço de vidro. Muita mudança. Um cara atirando. É inimigo, hein? Inimigo. Temos inimigo aqui. Aqui que eu vou atropelar. Foi pro saco? Nosso primeiro atropelamento aí no DF-4. Muito top. Ai, ai, ai. Vamos atropelando e matando geral. Vamos partir lá pro outro lado da ilha. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Deixa eu ver quantas... Só tem uma arma. Só tem a metraca. Não tem outra arma. Então, vamos... Então, vamos... Ih, tanque. Ferrou. Bora, 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 bora. Partiu, partiu. Acelera, acelera, acelera. Entrar nessa rua aqui, ó. O que a gente acha nessa rua? Vamos pegar o E. Que isso, Red? Aprende a dirigir, meu irmão. Será que destrói os postes? Boa, destrói os postes, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vai. Já puxou. Vamos ver. Foi pro saco. Ih, mané. Ferrou. Ferrou. Corre. Corre. Morri. Os caras estavam tudo ali, velho. 3 barra 2. Nossa, 10 segundos pra deploy, cara. Isso demora muito. Vamos lá pra cima do prédio. Capturar aqui. Um helicóptero. Quase que eu acerto o helicóptero. É um sniper, cara. Eu acho que é um sniper. Boa! Costinha. É preciso se a gente destrói o helicóptero nos primeiros vídeos, cara. Vou tentar esse aqui. Legal que tem a visão do... De espectador, né, cara. Esse aqui é um das coisas mais top no jogo. O lançador tá muito forte. Você tem que botar bem abaixo do que você pensa que vai. Quem tá acostumado com o BF-3. Hum, meu rir. Pra mim ter deitado, eu dei mole. Assim, sinceramente, eu não curti muito esse lance aí de envolver... O inimigo com esse negócio... Double kill. Eu acho que se der dois cliques, eu acho que nem precisa ter aquele tempo. Ah, um caralho aqui. O que esse cara quer, velho? O que você quer, meu irmão? Aí, deita, deita. Foge, foge. A princípio, galera, eu não quero kill nesses primeiros vídeos. Eu quero demonstrar pra vocês como que tá o BF-4. Eu não tô frenético atrás de kill. Nossa. Como que o cara me viu ali, velho? Meu HP. Ih, velho. Tá um ferrado, hein. Morri. Eu achei meio feinho, cara, essa parte aí de envolver o inimigo. Se der dois cliques... Ah, ele ativou o auto-deploy lá. Dois cliques ativa e desativa o auto-deploy. Eu pensei que... Não tinha que aguardar esses... Dez segundos de... De respawn, né? De tempo de respawn. Cara, eu tô curtindo. Só que tem muito tanque aqui, cara. Já errei. Vou ver como que tá. Ah, tem que levantar um pouquinho. Vamos ver. Pô, pegou de raspão. Vamos ver se a gente pega um tanque, um helicóptero, um navio, um Titanic, sei lá. Vou ter que me adaptar com os recursos das armas, cara. Que ainda é tenso pra mim. Vamos lá, facosa. Oh, oh, oh. Vamos, a facosa. Irmos na facosa. Mas o cara é top. Ele virou já me dando um... Um HS. O cara já tá com uma mira-cobra. Esse cara é muito nerd, velho. Esse já tá jogando há horas. Lançou há... Uma hora, o cara já tá jogando há horas. E embaixo, maneiro, ó. Aperta o T. Pro laser, o V, pra... Olha ali, no meio da tela. Embaixo da tela aí, galera. Embaixo da tela, ó. Aperte o T pra ativar o laser. Vamos tirar o laser, porque eu não quero ser detectado. O 3 é o lançador. O 4... É o medkit. Medkit aqui, ó. Tá bem pequenininho, né? O cara tem que ter uma visão boa. Apesar que tem um símbolo ali, né? Parece um símbolo. Eu ainda não tenho o desfribilador. Normalmente vai ter que liberar. Vamos ver onde que chega esse bagulho aí. Beleza, agora vamos um pouquinho atrás de Kill, né? Vamos ver se a gente consegue matar... Alguns inimigos aqui. Tá muito grande essa cidade. Tá muito grande o mapa. Ó, um elevador. Ih, dá pra pegar o elevador? Pegamos o elevador. Cara, eu não apertei o andar. Como que ele sabe que eu vou... Caraca, meu irmão. É muito alto. É muito alto, cara. Muito top. Eu queria estar de sniper aqui. Caraca, muito top. E aquele edifício ali que cai, ó. Ó. Chega lá. Que bagulho é aquele ali, velho? Caraca, achei muito top essa parada. Cara, muito top, cara. Muito maneiro. Deixa eu tacar uma granada aqui pra ver o que acontece. Show. Muito show, muito show. Vamos desse lado do mapa aqui, ó. Só não posso cair. Será que eu mato um... Ah, não dá pra matar. Muito top, cara. Aqui, esse lado da cidade pra mim é o melhor, cara. Cara, muito top. Olha só. Cara, eu não tenho amor na minha vida, não. Pulei. Uhul. Caraca, meu irmão. Um jet ski, né. Uma lancha. Cara, da onde eu pulei, cara? Pulei daquele prédio ali, ó. Caraca, tô emocionado. Muito maneiro. Ih, vamos tentar achar... Deu uma legada aqui. Vamos tentar achar um elevador pra gente subir, cara. Quero subir nesse bagulho aqui. Ali, elevador. Vamos lá. Não tem assessorista, né? Fazer o quê? Tá subindo ali, ó. No meio da guerra o cara vai pegar um... No meio da guerra o cara vai pegar um elevador, velho. Olha o vento aqui, cara. Levando as coisas. Olha só que top. As cadeiras. As cadeiras a gente tudo quebra, ó. Aquela cadeira ali é resistente, né? Olha só que top, cara. Ainda não sei que símbolo é aquele ali, mas... É muito top. Aqui é bem escuro. Quase da iluminação também, né? Que foi destruída. Olha lá, você destrói a lâmpada. Mas é muito top. Mataram um inimigo ali, ó. Um amigo, aliás. É bem alto. Muito top. Eu queria ver muito esse prédio caindo, cara. É muito top o prédio caindo. Esses símbolos redondinhos aqui... Eu acho que é elevador, ó lá. Elevador. E eu vou pegar uma sniper daqui a pouco e vou... Matar geral. Isso, gente. Ah, o helicóptero. Acabou a minha munição, cara. Deixa eu ver se eu peço munição aqui. Ninguém tem muniçãozinha aí pra mim, não, cara? Preciso de munição, cara. Não destrói, não destrói, não. Vamos pilotar. Ih, meu irmão, pilotando o helicóptero, hein? Partiu, hein? Olha o piloto, hein? Olha o helicóptero. Está top o helicóptero, hein? Ih, rá. Pilotando no BF-4, meu irmão. Sai, sai, sai. Me esquece, me esquece. Ah, não. Meidei, 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 meidei. Pulei. Pulei, meu. Pulei. Caraca, velho. Olha o sangue na tela. Top, hein? Bati no prédio ali, cara. Sai, sai, sai. Morri. Boa, boa, boa. É bom que eu pego... Snipes, vou lá pra cima. Vamos lá pra cima. Eu quero ir lá pra cima, cara. Boa, já tem um cara lá. Já tem uns amiguinhos. Vou pegar aqui... Ué, porque eu estou preso. Nem vi o balcão ali. Olha o barulho do elevador, escutaram? Alguém chamando o elevador. Agora o lance é a gente sniper. E matar um cara lá embaixo, hein? Será que a gente consegue? Acho que a gente não consegue, não. É muito... É muito longe. Ali, ali, ali. Um cara ali, ó. Ali, ó. Será que a gente consegue? Peraí, peraí. Respira. Ah, o cara pulou, velho. Filha da mãe. Filha da mamita. Opa. Opa. O bicho está pegando aqui. O bicho está pegando. Tem o cara ali em cima. Morri, cara. Vamos voltar lá de cima. Vamos voltar lá de cima. Eu quero matar um cara lá embaixo. Eu quero matar. Está rolando um tiroteio aqui, hein? Os amiguinhos estão matando os caras, hein? Ih, sabe o que vai acontecer? Geral vai ficar na porta do elevador quando o cara subir. Tem um inimigo ali, ó. Nossa! Foi, foi. Foi pro saco. Não vi nem quantos metros foi, cara. Fiquei tão emocionado. Sai, maluco. Sai daí. Foi! Quantos, quantos? Cento e poucos metros, eu acho. Pô, a sniper está muito forte, cara. É muito rápida. Está muito... Nossa, morri na facosa. Morri na facosa. A sniper está forte, hein? O tiro muito rápido. Eu senti que ela não está tendo aquele caimento todo que tinha antes. Está um pouco mais... Reto, né? O tiro dela. Não sei se é por causa da sniper em si. Oh, oh. Nós temos o C4. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Droga! Não deu tempo, cara. Vai, vai, vai. Ai, não caí. Putz! Que nubada que eu dei, cara. Que nubada foi mal, galera. Putz! Que lindo que ia ser, cara. Que lindo. Eu estava até vendo eu destruindo o tanque ali. Aqui, ó. Posso dar deploy aqui no Pernambucano. Galera do Brasil aí, ó. Tem um tanque aqui? Tem um tanque? Sai, maluco. Pô, essa parada de sniper TC4, cara. Muito top. Aqui, aqui, ó. Tem algum vidro. Se liga no ninja, hein. Vai, vai, vai. Passa ali, maluco. Passa ali, maluco. O tanque podia bem que... Dá um pulo aqui. Não! Que mole que eu dei de novo. Cara, mas o que acontece? Ali parece que o vidro está... Está inteiro. Por isso que eu pulei ali. Realmente parecia que o vidro estava inteiro. Não consigo dar deploy em ninguém, hein. Vou tentar dar deploy aqui. Boa, boa área. Boa área essa aqui, hein. O que é aquilo ali, velho? Tem uma parte subterrânea ali, ó. Tem uma parte subterrânea. Ih, velho. Legou tudo. Show, hein. Conhecendo todo o mapa aí. Segue. Off Shanghai. BF4. Negócio aqui do metrô. Olha lá. Maneiro. Chegaram a minha traca. Aqui naquele vídeo que mostra que o cara detona o chão e o tanque cai. Muito maneiro. A água aqui, jorrando. Iluminação. Uma ligadinha. Eu estou achando que está mais pesado mesmo, cara. Esse tanque tem alguém. Se tinha algum inimigo. Sai, 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 sai. Esquece. Muito top, ó. Olha o telão. Olha o gatinho. Que maneiro, cara. Vou dar a snipada aqui. Tenso, tenso. A guerra está rolando, meu irmão. A guerra está rolando. Ali, ali. Os inimigos. Acertei. Acertei. Morreu. Foi para o saquinho. Foi para o saco. Esse aí. Está mortinho da Silva, hein. Vamos ver. Vamos partir lá para o prédio. Partiu. Vamos nadando. Nossa, a água está suja, hein. Aonde que sobe aqui, cara? Dá para subir aqui? Ah, ele sobe agora. Não precisa de escada, cara. Que top. Dá para dar alguma snipada aqui? Não, não tem ninguém ali. Não tem ninguém. Cara, na minha frente. Cara, na minha frente não tem ninguém. Só eu mesmo, cara. Galera, provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo. Vou ter que postar ali na madruga. Sai com o que é a internet do Brasil, né. Olha lá, bostita. Deixa eu trocar de esquadrão aqui, que o meu esquadrão já ficou pequeno. E outra mudança aí, ó. Esquadrão com cinco pessoas. Quem não percebeu, né. É uma mudança bem clara, né. Opa, já tem um cara lá em cima, hein. Não, não, não. O cara pulou. Ainda bem que não deu o deploy. Aqui, ó. Show. Show. Já foi para o saco. Vai headshot de pistola. Não, cara. Eu quero subir. Não quero ficar aqui embaixo. Ué, tira aqui? Show. Helicóptero. Não. Você aproveitou da minha... Nubada, né. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, eu quero matar alguém lá de cima do prédio, velho. Eu sei que é difícil, mas... Vai ser muito top. Não quero tanque, não, cara. Boa! Onde o cara tá? Não, não, não. Foge, foge, foge. Pera aí. Nossa, ele me matou. Claro, tá óbvio, né. Vocês viram ele me matando. Vai, vai, vai. Dá deploy nesse cara aí. Dá deploy nesse cara aí. Não, não, não. Não chama elevador não, cara. Pera aí que eu vou dar deploy em tudo, cara. Oxe, o cara já vinha atirando, velho. Cadê tu? Cadê tu? Boa, time, boa, time. Cara, eu tenho que me acostumar com ser sniper, velho. Eu não me acostumei. Dash 3 eu mataria fácil ali de rédio, cara. Tenho que me acostumar mesmo com esses snipes. Vou dar deploy nesse tanque aqui, nesse carro... Brindado. Sinceramente, eu curti bastante. Como tá em beta, quando tiver o lançamento, provavelmente deve ter uns drives aí especiais. Pra melhorar o desempenho e a qualidade gráfica, né, do jogo, né. Os helicópteros ali. Olha com que a bala tá indo reta. Não sei se é impressão minha, cara. Se depois ela dá o caimento, mas... Ela tá muito forte, ela é muito reta. A bala. Antes não era assim, tinha um caimento, entendeu? Mas essa animação... Do rastro da bala, eu achei muito top. Nadando nesse rio limpinho, né. Ó, agora você pode matar o cara da água, velho. Que top. O Z é pra quê? O Z é pra mergulhar? Deixa eu ver aqui, peraí, peraí. Deixa eu tirar a pistola. Acho que não dá pra tirar a pistola mais. Deixa eu estar nadando. Tá perto o Z. Ao Z tu dá tipo um mergulho, cara. Pra tu fugir das balas, cara. Pra perto do espaço, ele sobe. Que top, cara. Tem um defunto aqui, cara. Ah não, isso aqui é um defunto. Nossa, muito maneiro. Tu mergulha... Aí o inimigo não vê. De repente você... Tá de um lado de um tanque, né. E aí você mergulha e o cara não te vê. Muito top. Ó, o prédio caindo. Caralho, o prédio caiu... Puta que pariu, caiu em cima de mim. Caralho, o prédio caiu em cima de mim, cara. Que loucura. O prédio caiu em cima de mim, cara. Ah não, tem que dar deploy um cara pra eu ver o prédio caindo. Acho que já deve ter caído já. Cara, o prédio caiu em cima de mim, cara. Com certeza esse é o primeiro vídeo que vocês viram. Onde o prédio caiu em cima da... Do cara, velho. Errei. Ó, o prédio caiu. Nem deu pra ver o prédio caindo, cara. Que bosta. Ó, o prédio caiu em cima de mim, cara. Tava tentando entrar e tava me empurrando. E um barulho de ferro retorcendo, cara. Mesmo assim foi legal, hein. Ah, mas tem que achar esse baitolo desse sniper que tá me atirando. Nossa. Eu não tô achando esse baitolo. Vou me esconder. Ué. Cara, muito top. Vocês estão ouvindo eu falando top, né? Porque o jogo tá demais, cara. Só quem tá jogando é que... Tá vendo quanto o jogo... A visibilidade depois que o prédio cai... É muito ruim. A poeira, né? É mais realista, né? Mas... Atrapalha bastante. Fica cheio de poeira aqui, ó. Tá cheio de poeira o chão. Cheio de poeira... As placas. Olha lá, ó. Aquela parte ali cheia de poeira também, olha lá. Bem realista. Depois que o prédio caiu. Eu queria ver o prédio caindo. Primeiramente ele caiu em cima de mim. Cara. Se soubesse que ele tava caindo, eu ia tentar correr, sei lá. Fazer alguma coisa, mas... Ele primeiro não faz barulho. Ele te impede de entrar. Caca. Ah, ganhamos. Beleza. Espero que tenham gostado, galera. Se gostaram, dá aquele gostei. Pra ajudar. E vai ter mais vídeos, sim. De BF4. E eu vou ver se eu não morro mais pro prédio caindo, né? Eu vou ver se eu trago o prédio caindo pra vocês. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. Cara, é muito top. Décima vez que eu tô falando. Ou centésima vez que eu tô falando. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri